Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do G.T.I.L. E o vídeo de hoje, defesa de cap, game perdido, talvez. Enfim, esse vídeo vai estar dividido em duas partes, a primeira dela uma partida full, essa daqui em passagem montanhosa, e a segunda só um finalzinho em Redshire, que eu estava jogando platonado com o Sargento, e basicamente a gente conseguiu salvar o game, porque conseguiu se posicionar a tempo, então, muitas vezes o game está perdido, não ali no finalzinho, mas sim um pouco antes, caso você não consiga se movimentar para alguns lugares específicos. E conforme eu já citei em alguns outros vídeos, a Wargaming está com a mania de colocar por trás de bases, por trás de cap ou em ponta de mapa, muito bust, muita coisa, Então, isso aí termina prejudicando um pouco o andamento do game, mas você pode também estar utilizando isso aí a seu favor, assim como a gente vai estar fazendo no último game, principalmente. Esse gamezinho aqui em passagem montanhosa foi uma partida de Full Tier VIII, no caso, foi uma partida tranquila, até certo ponto, mas eu consegui olhar ali no minimap e saber que o game ia estar completamente perdido, caso eu não me movimentasse e continuasse fazendo o avanço. Passagem montanhosa, geralmente eu venho aqui, estando jogando de médio ou de pesado, isso é claro que tiver blindagem, e geralmente estou sempre para essa ponta aqui. Evito muito o rio ali, que eu acho que o rio é muito travado e muitas vezes é perda de tempo você estar indo para lá. Então, gosto de vir por aqui, porque aqui eu consigo ir ali para o meio, consigo voltar para defender a base, então é sempre basicamente aí o que eu costumo fazer. Então, se quiser pegar titio, passagem montanhosa, fica a dica aí. Enfim, meus queridos, esse mapa, cara, assim como qualquer um dos outros, o que vocês têm que reparar sempre é o quê? Não adianta muito você estar puxando um flanco apenas, enquanto você está perdendo o outro. Então, a gente está aqui basicamente com os dois flancos de mapa, né? Tanto ali naquela linha C, onde está aquele VK ali, aquela parte do rio, quanto aqui nessas montanhas, brigando por um desses lados. O lado que perder aqui vai abrir o quê? vai abrir uma movimentação para a base. Esse lado aqui da montanha, geralmente ficam as TDs, que ficam ali, isso no caso do time inimigo, conseguem fazer uma defesa, tem a ponte ali ainda para ajudar. Então, não adianta muito você puxar por ali, somente por essa ponta, se você não tiver a ponte, ou se não tiver conquistado ainda o fundo da base ali, o meio. Enfim, cara, as partidas de Wut tem muito disso, né? É aquele atropelo danado, os times costumam puxar, 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 e esquecer do cap. Aqui eu já comecei a clicar ali, na defesa de map, cliquei aqui em S3, Pershing, tentando avisar esse pessoal para eles subirem, a sorte que a gente tinha um Kv4 ali, que foi um cara que, eu não sei se ele chegou a deslogar, eu não reparei muito bem nisso. Mas, ele ficou parado ali, pela base, e conseguiu me ajudar, e muito, no início dessa defesa, até o final dessa partida. Então, aquele lado ali, você vê que está um lado completamente preso, não teria vantagem, a continuar avançando por ali, você vê ali, tem SUS 130, tem projeto, tem toda a ponte, que pode estar dando suporte, caso o nosso time ganhe ali, aquela ponta, e a nossa base, está simplesmente descoberta, ou melhor, está sendo coberta aí, apenas por esse Kv4, sendo que veio ali, no mínimo, três inimigos, pelo rio, dá um, Titio, teve essa visãozinha ali, do mini mapa, e me movimentei, bem antes das coisas começarem a dar, muito errado. E o Kv4, cara, ele segurou isso aqui, muito, muito bem, tá, ele vai ter hora, que vai estar aqui, e Titio, voltou aqui, para dar esse suporte, acredito, que se eu não tivesse chegado junto, com certeza, não teria dado, um bom resultado, para esse Kv4, e o nosso time, você vê ali, aquele Pershing, aquela UDs, ficaram ali, basicamente, sem fazer nada, agora, estão sendo, ruchados ali, eles não podem, voltar, para defender a base, porque tem a ponte, segurando eles, eles não podem, fazer basicamente nada, além de tentar, defender ali, sendo que, entra a ponte, e o meio, tem ali, aquelas pedrinhas, que ficam ali, aqueles arbustos, eu peço até, desculpa pessoal, que eu queria, estar narrando esse jogo, mostrando no mapa, mostrando, através das câmeras, mas também, foi um replay, que eu deixei engravado, para, simplesmente, com medo, de, estar perdendo, aquela questão, ter o update, e perder o replay, e era um replay, que eu, queria, estar trazendo, aqui para vocês, e, por isso que, geralmente, eu gravo, essas partidas, para não perder o replay, que eu não sou, como a Cícil, que ela consegue, assistir replay, de qualquer partida, Tícil, vem aqui para cima, você vê que eu, dei uma olhadinha ali, para aquele meio, tentar ajudar, o T-34-3, ali, está loucaço, para me dar um tiro, mas, não tem, elevação suficiente, agora, ele foi ali, para o finalzinho do morro, aí sim, ele consegue elevação, e, volta aqui, para tentar, auxiliar, de alguma maneira, aqui, o pessoal que está no Rio, chega esse VK, com a torre, toda viradona, de lado, atravessou, os trancos, e barrancos, tem essa FV, ali, e é por isso, que eu falei, que o time, aquela, Pershing, a Uds, não teriam como voltar, tendo aquela moita ali, que é justamente, onde a FV, estava, e agora, você vê aí, VK chegando, e o T34-3, falou, bom, vou ruxar esse maluco, só que, o que acontece, tomou um tiro meu, um tiro do KV4, errou o tiro no KV4, e o VK, ao invés de avançar, o que ele fez? Deu ré, foi aí que eles perderam, esse jogo, se esse VK, não tivesse dado, essa rézinha, tivesse mirado, o tiro dele, teria dado, bem certo, para o time inimigo, o que ocorreu, não conseguiram fazer isso, e a gente conseguiu, defender, muito bem aqui, o cap, e, a outra metade, do nosso time, está ali, completamente encurralado, que é o que? Aquela UDS, e aquela Pershing, se eles tivessem tido, uma visão, um pouco maior de jogo, assim que eu apontei, que a base estava sendo, batida ali, eles teriam, vindo junto comigo, meu tanque também, não é um tanque muito rápido, acredito que esse Pershing, seja mais rápido, que o meu tanque, e a UDS, com certeza, ela é, o KV4 ainda está preocupado, ali com a ponta do Rio, eu acredito que, mesmo sem a gente se comunicar, ficou muito claro, que ele estava prestando atenção, no Minimap, ele foi dar uma conferida, ali no Rio, para ver, se ninguém mais estava vindo, mas, não, o time deles inteiro, ficou justamente, aqui desse lado, eu estou com bastante HP, o KV4 tem pouquíssimo HP, mas, o KV4 não teria força suficiente, para estar subindo esse morro aqui, e está fazendo, todo esse trabalho, então, eu deixei ele ali, basicamente, para ficar segurando, um pouco, os tiros, torcendo, para que os inimigos, fizessem o avanço, e eu poder conquistar ali, não conquistar não, conseguir fazer, a cobertura, do KV4, e, cara, essa partida, ela resume, muito bem, o que vem acontecendo, aí no URT, muitas vezes, um ou dois caras, ficam, por trás da base, o jogo está, completamente perdido, e esses dois caras, conseguem vencer, isso, e você consegue aonde, no mapa caso, tem arbusto, tem alguma coisa, para você poder, se esconder, e utilizar, das mecânicas do jogo, é claro, que o mapa de cidade, fica bem mais complicado, de você fazer isso, e agora, a coisa, para o nosso KV4, a chapa esquentou um pouco, porque, tem três tanks, chegando junto, mas, aí, Titio, vai dar uma de protetor, vou usar um pouquinho, do meu HP, entrar aqui na frente, do KV4, porque, um contra três, vai ser, bem difícil, então, eu preciso, de manter esse KV4, nem que seja, para, ele não precisa, dar damage nenhum, ele só não pode, morrer, o fato dele morrer, isso aí, pode acabar, meu jogo, e, estou ainda, com o HP, tranquilo, você vê aí, que, a gente vem, conseguindo fazer, muito bem, essa defesa, e, agora, ficou bem facinho, porque, só sobrou, esse, centúnel, carnavão, agora, não sei, acho que é um centúnel, não estou conseguindo, ler direitinho, carnavão, pronto, e, agora, é só ruxar, para aquele abraço, aquele beijinho, ostrais, na nuca, e, foi com a conta do Papa, vou deixar o resultado, dessas partidas, pessoal, no final, desse vídeo, então, se vocês quiserem ver, é só dar uma chegadinha lá, e, vou mostrar, a outra partida, essa outra partida, foi uma partida, bem mais complicada, por quê? Placar, 7x11, partida do Tier 10, e, cara, o IS7, e o T49, eles resolveram, ficar me escrociando, aí, o jogo inteiro, porque eu estava full HP, eu vou tentar, resumir um pouquinho, do que aconteceu, nesse jogo, eu fui ali, justamente, para esse morro, central, onde vão as TDs, onde vão os médios, não quis ir, ali, para os pesados, por quê? STI, tinha também, a FV, e um IS7, como é que eu ia furar, um STI, e um IS7, cara, para mim, ficava muito complicado, a gente tinha um 430U, e tinha um IS7, esses dois caras, não conseguiram, fazer nada, o nosso T54, é um, ficou ali, camperando, naquele mesmo ponto, ele está, desde o começo da partida, ou seja, eu falei, eu não vou me matar, de graça, sendo que, aí, o que aconteceu, quando chegou no finalzinho, desse jogo, esses caras, começaram, falar um monte, no mapa, no chat, perdão, e, no começo da partida, eu fiquei, claro, ali no meio, ia tentar, ajudar ali, o máximo possível, pelo meio, o grande problema, é o que? A gente não ganhou o castelo, não ganhou o morro, se você não ganha o castelo, não ganha o morro, você não pode ter o meio, né, senão, você vai ser fatiada, aí, pelas laterais, basta mandar um carinha, te explotar, e você não consegue, aí, se proteger, de maneira, alguma, então, assim como, na partida, em passagem, mantanhosa, quando eu vi, que a gente perdeu, as duas laterais, o que que eu fiz, fui logo, para o fundo da base, aqui tem bastante, bushi, consigo usar o double bushi, consigo explotar, consigo atirar, e o Miséra, está cuidando ali, da pontinha, o Miséra, já encaçapou, esse 50M, e, está, por um tiro só, mas, ainda assim, está, 9 contra 12, sendo que, é uma artilharia, né, e, eu não me lembro, nem como, que essa bendita arte, morreu, mas, enfim, T-54 morreu, e S-3A, está por ali ainda, a FV, que era perigosíssima, morreu, graças a Deus, eu acho que, o T-54, terminou finalizando, essa FV, e se eu não me engano, ele foi morto, pela artilharia, mas, enfim, aqui, sargento, cuidando de um lado, eu cuidando do outro, a gente ainda consegue, cruzar tiro, você vê que, essa arte morreu, só Deus sabe, como que, essa infeliz, conseguiu se mostrar, acho que ela foi dar tiro, não mudou de posição, e tomou um counter art, da arte inimiga, e você vê aí, no chat, se divirta, os caras, escroateando aí, o IS-7, e o T-49, full putasso, porque, eu estou full HP, mas, cara, uma coisa que eu venho, aprendendo, nesse jogo, ao longo do tempo, é, caga, e anda, para o que nego, escrever no chat, porque, depois que nego morre, nesse jogo, todo mundo, é especialista, e quando você vai ver, os status, e a experiência, desses especialistas, esses caras, que mais falam mal, são aqueles caras, que tem o maior número, de partida, e o pior, estético possível, então, não dá muito ouvido, para isso aí não, que não vale a pena, de maneira, alguma, não sei, se vocês estão ouvindo aí, a zoada chata, desse vento, que está rolando, por aqui, mas, você vê aí, eu e o sargento, a gente consegue, um está ajudando, o outro, a gente está usando, o discord, está se comunicando, e o time inimigo, não, na outra partida, com o KV4, foi uma coisa, bem automática, o cara, sabia se posicionar, então, não precisou, nem de fazer o chat, aqui, a minha preocupação, só era, de estar espotando, para o Miser, e estar cruzando, tiro com ele, mas, foi, mais ou menos, tranquilo, você vê aí, que, estou conseguindo, furar o STI, o grande problema, foi que, ele se escondeu, aí, atrás dessa casinha, e, tem também, a UDIS, o meu medo, eu do sargento, esse jogo, inteiro, foi o que, esse standard B, não apareceu, e nem matou ninguém, aí, a gente fica ali, naquela dúvida, será que o cara, está a FK, será que o cara, não está, a FK, e, a guerra no chat, porque tinha um, tinha ali, também, o, o Skodinha, do tier 8, estava, basicamente, me defendendo, né, é, ele viu, que eu estava no meio, do jogo, fui, do meio, para o final, que eu fui lá, para aquela base, lá, e, cara, é isso aí, você não tem que se preocupar, muito, com o que os outros falam, o que você tem que ter, é visão de jogo, olhar o mini mapa, e usar a mecânica, não adianta, você querer ir lá, gastar o teu HP todo, para salvar uma pessoa, que, geralmente, aquele cara, morre na tua passagem, e você não consegue, fazer nada, então, tenha um pouquinho, de paciência, que aí sim, as coisas, podem, dar, melhores resultados, e agora, miserinha, vai chegando ali, no standard B, standard B, estava a FK, conforme a gente, havia previsto, eu vou deixar o miserinha, fazer a terceira kill, para a gente pegar o Bia, e é isso aí, não adianta você, se preocupar muito, com o que os outros falam, tome sua decisão, assume, e vai até o fim, vou encerrando por aqui, vou deixar o resultado, no final do vídeo, espero que vocês tenham curtido, se curtiram, não esqueça de deixar seu like, um grande abraço, para vocês, e até mais pessoal, que vocês tenham curtido,